Seja bem-vindo ao BT Fit. Hoje estou esperando você que ainda não conhece, ainda não baixou o aplicativo, baixar agora. Porque é de graça e você vai poder fazer todos os dias aulas coletivas como abdominal, workout, dança e match pilates. E você pode fazer esse match pilates hoje comigo. Eu sou a professora Juliana Barcelos e estou aqui te esperando.